E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai fazer um caderno muito legal inspirado nas pinturas de um pintor que chama Bob Ross. Isso é um pintor muito famoso de um programa de televisão norte-americano e as pinturas dele ganharam uma proporção inacreditável porque através do programa dele, ele fazia várias viagens e dava muitas aulas de uma pintura decorativa que mostrava uma técnica que ele dizia ser supostamente fácil de fazer. Então hoje a gente vai pegar esse revestimento que eu já mostrei para vocês num outro caderno para trás aí nos vlogs que é um primer, que é um papel americano cru com cola e tinta branca misturados. Se alguém quiser saber no detalhe como faz isso é só comentar aqui embaixo que eu respondo direitinho explicando como que faz. E aí a gente vai usar esse primer para poder fazer uma pintura seguindo as instruções do Bob Ross ou tentando seguir o máximo possível e depois vai encadernar essa pintura. Então já vou deixar adiantado aqui que eu não sou nenhum entusiasta da pintura não é uma das minhas especialidades então a gente vai ver se esse método Bob Ross realmente é um método fácil de executar pinturas decorativas, pinturas de paisagem, enfim. Então é isso, aproveita por favor para se inscrever aqui no canal ativa as notificações, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com alguém que eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar. Então é isso, vamos embora para o vídeo. E aí Amém. 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 Bom, agora a gente vai ver aqui nos vídeos do Bob Ross qual pintura a gente vai executar na capa desse caderninho. Então eu vou dar uma olhada aqui e assim que eu escolher o vídeo eu coloco um trechinho aqui para vocês verem também. Vamos usar oт o Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Bom, estamos de volta aqui já com a pinturinha concluída, como vocês viram aí. Bom, realmente do ponto de vista técnico, foi bem fácil de fazer assim, né? O problema é que eu não tinha as ferramentas adequadas, eu não tinha as mesmas cores que ele usava. E como vocês viram muitas vezes no vídeo, a ferramenta que eu estava usando era muito grande, assim como os pincéis. Então isso dificultava todo o processo. E para piorar eu comecei errado, né? No começo do vídeo ele fala que é importante passar uma camada de branco de titânio antes, para depois as cores irem se misturando melhor, né? E eu não fiz, e aí o céu não ficou exatamente como o céu dele. Na verdade nada ficou exatamente como o dele. Mas eu acho que ficou legal. Eu não acho que ficou uma pintura ruim para a capa. Eu acho que ela tem um grau de expressividade que vai além da paisagem, da representação da paisagem, melhor dizendo. Mas eu acho que vai ficar um caderno super legal. Então, nessa segunda etapa, a gente vai preparar... Na verdade eu vou usar um miolo já pronto, como vocês sabem. Eu adoro usar esses miolos que já estão ali na bodoque mesmo e que não vão ser usados, ou enfim, que são aproveitados para fazer os vídeos. E aí vai ser difícil finalizar porque a tinta óleo, ela demora muito para secar. Muito. Algumas pesquisas de restauradores, mais especificamente na disciplina de História da Arte Técnica, estimam que a tinta óleo, dependendo da camada de pigmento que você tiver carregado sobre a tela, pode demorar até 80 anos para secar. É lógico que esse não é o caso aqui porque, como vocês veem, não tem nenhum empaste aqui. Até tem na montanha, mas é muito pouquinho. Então, não vai demorar tanto para secar, mas pelo menos umas duas semanas, entendeu? Então, esse vídeo, quando sair, é porque essa pintura já foi feita há muito tempo. E aí a gente vai concluir a encadernação agora, no vídeo, uma coisa que demorou um tempão para ser feita. Então, vamos lá. Agora vai ter um corte sensacional e vai parecer que o tempo passou num piscar de olhos. É lógico que o tempo passou. Então, vamos lá. E aí 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 Então vou colocar algumas imagens para vocês verem enquanto eu vou falando, e é interessante porque a preparação do canvas antes, esse primer que eu passei no tecido, ficou muito bem feito, ele preparou bem a tela para eu poder entrar com a pintura, é realmente uma pena como eu disse eu não ter respeitado as etapas exatamente, como a ausência da camada de tinta branco de titânio antes de começar o céu por exemplo, mas eu acho que ficou um trabalho muito bacana assim, foi uma experiência interessante, eu como disse também não sou um adepto da pintura a óleo, tampouco pintura de paisagem, figurativo, enfim pinturas decorativas, e eu acho que foi uma experiência muito bacana de fazer e espero fazer outro e melhorar um pouco a execução com ferramentas melhores, mais adequadas e tintas também que sejam de fato as tintas que ele pediu para usar na pintura porque eu realmente fui improvisando com o que tinha aqui, mas o resultado ficou bacana né, então a gente vai disponibilizar esse caderno por direct, quem quiser no instagram esse caderno é só chamar a gente lá no instagram, o arroba vai estar aqui ou no final do vídeo, e é isso se você chegou até aqui então, aproveita para se inscrever no canal se não for inscrito, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com amigas e amigos para ajudar a Vodok a continuar crescendo por aqui, esse foi o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado, a gente se vê na próxima, tchau tchau!